Olá turma, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Então vamos dar início a nossa disciplina de Biologia Celular, iniciando com a unidade 1, Introdução ao Estudo da Célula, ou tópicos da Aula de hoje, Introdução ao Estudo da Célula, Técnicas de Estudo das Células e Tipos de Célula. Então as células, gente, elas são formadas por vários constituintes. Nós temos as organelas, vamos estudar todas elas, nós vamos saber que a célula nós temos dois tipos, que são os seres procariontes e eucariontes, e que a célula está relacionada a várias áreas como bioquímica, embriologia, histologia, fisiologia, biofísica e genética. Então a disciplina Biologia Celular, ela estuda a célula, que ela é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Então, qual foi o primeiro pesquisador a estudar células? Robert Hooke foi o primeiro a distinguir a célula e cunhar o termo célula, ele literalmente deu nome a ela. A palavra célula vem do latim célula, que é o diminutivo de célula, o que significa pequeno compartimento. Logo em seguida, outro pesquisador, o Antony, um fabricante de lentes holandês, foi o primeiro a visualizar os microrganismos. Então, Robert Hooke foi o primeiro pesquisador a distinguir a célula e ele trabalhou com um microscópio bem rudimentar, analisando cortiça, que é um tecido vegetal. Logo em seguida, outros pesquisadores, estudando mais a fundo a biologia celular, por Matias, Schwender, Theodor e Rudolf, eles postularam a teoria celular. O que dizia a teoria celular? Ela foi postulada no século 19 e dizia que todos os organismos vivos conhecidos são formados de células. A célula é a unidade estrutural e funcional de tudo que é vivo. Todas as células vêm de células pré-existentes por divisão, ou seja, divisão celulares como meiose e mitose. As células contêm informações hereditárias passadas de célula para célula na divisão. Todas as células têm basicamente a mesma composição química e todo o fluxo de energia da vida, metabolismo e bioquímica ocorre dentro das nossas células. Afinal de contas, qual é o conceito de célula? São pequenas unidades envolvidas por membranas e preenchidas por uma solução aquosa, contendo agentes químicos, como carboidratos, pipílios, proteínas, dotadas da capacidade de criar cópias de si mesma pelo crescimento e divisão. Então, aqui nós temos um exemplo de uma célula bem completa, é uma célula eucariótica, com várias estruturas, né, organelas e também várias estruturas internas. Como é que a gente pode estudar a célula, se ela é tão pequena? Para isso, os pesquisadores, eles utilizam aparelhos chamados microscópios. Nós temos dois tipos de aparelhos microscópios. O ótico, que tem uma menor resolução, e microscópios eletrônicos, de transmissão e de varredura. Então, por meio desses microscópios, nós conseguimos visualizar, por meio de algumas técnicas também, como coloração, os tipos celulares de algum tecido. Então, aqui, por exemplo, na imagem, a gente observa as células do sangue. Então, essas em tom vermelho são as hemácias. Nós também temos células brancas, como monócitos, linfócitos, né, que são células de defesa, eusinófilos e neutrófilos. Então, a gente consegue visualizar essas células por meio da microscopia. A microscopia eletrônica, ela tem uma resolução bem maior. Então, a gente consegue visualizar o externo de organismos e os externos também de estruturas bem pequenas. Aqui estão algumas partes do microstópio óptico. Então, nessa parte superior, nós temos as oculares, o tubo. Essa outra parte, com as objetivas, nós temos o chamado revólver. Essa bandejinha, chamamos de platina. Temos o chariô, o condensador, o diafragma, que vão auxiliar na passagem de luz. Aqui embaixo, a fonte de luz. Aqui o botão de ligar e desligar. Essa parte aqui do suporte, do braço. E dois botões. Um micrométrico, que é esse menor, e o macrométrico. Esse maior vai auxiliar a subida e a focar a lâmina que vai ficar colocada aqui na platina. Bom, e quais são os tipos celulares? Nós temos dois tipos. Os procariontes, que incluem bactérias e sinobactérias. E também os eucariontes, que incluem protozoários, fungos, aneis e plantas. Então, aqui nós temos a imagem de uma célula eucarionte e uma célula procarionte, do lado direito. Então, a célula procarionte é uma célula mais simples. Ela não tem uma rede de organelas endomembranas, endomembranosas. Então, ela tem ribossomos, o material genético que é o DNA, uma parede celular que vai proteger esse micro-organismo, a membrana plasmática e o citoplasma. Já a célula eucarionte, ela vai ter muito mais estruturas, muito mais organelas. Cada organela dessa desempenha um papel bastante importante para o funcionamento celular. Nós temos um quadro com uma comparação em relação às estruturas entre células procariontes e células eucariontes. Então, a voltora nuclear não está presente em bactérias. O DNA, logo, ele é desnudo, no caso dos eucariontes. Nós temos um envoltório nuclear e ele é combinado com algumas proteínas, como as conhecidas estonas. Os cromossomos dos procariontes são únicos, nos eucariontes são múltiplos. Nucleolos não tem em procariontes, são presentes em eucariontes. A divisão celular dos procariontes é por fusão binária e em células eucariontes por mitose e meiose, que a gente vai ver mais na frente. Os rimoossomos também têm algumas diferenças em relação ao peso da estrutura. Em domembranas, como eu já falei, em procariontes não tem, presentes em eucariontes. Mitocôndrias ausentes em procariontes, presentes em eucariontes. Floroplásticos ausentes em procariontes, presentes em células vegetais. A parede celular é não celulósica em procariontes e em eucariontes é celulósica pena em células das plantas. Processo de transporte entre a membrana exocitosa e endocitose, ausente em procariontes e presente nas células eucariontes. E citoesqueleto, que é a organela de sustentação e morfologia celular, ausente em procariontes e presente em eucariontes. Nós temos um quadro mostrando a função de cada organela. Então, retículo endoplasmático rugoso tem como função síntese de proteínas, porque eles possuem ribossomos aderidos à sua superfície. Retículo endoplasmático liso, síntese de pospolipídios, colesterol e hormônios esteroides, como progesterona, estrogênio, testosterona. Também vão auxiliar o metabolismo do álcool. Complexo de Golgi, responsável pela secreção celular, endereçamento de proteínas, lipídios e modificações após a tradução, ou seja, após a síntese de proteína. Lisoossomos tem como função digestão intracelular por meio de enzimas lisossomias. E hiperoxissomos tem como função degradação da água oxigenada, ou também chamado de peróxido de oxigênio. As mitocôndrias tem como função respiração celular aeróbia. O que é aeróbia? Porque tem contato com gás de oxigênio. Cloroplastos tem como função exclusiva em plantas e são responsáveis pela fotossíntese. E os vírus? Os vírus são organismos acelulares, eles não possuem células, não são formados por células. Logo, eles não apresentam metabolismo próprio. Então, eles precisam parasitar um organismo para sobreviver e para se multiplicar. Então, a gente finaliza a unidade 1 e a gente se vê na unidade 2. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho